A infectologista Juliana Barreto disse que os dados da Organização Mundial de Saúde geraram preocupação no meio médico. Segundo ela, não há pesquisas suficientes para afirmar que pessoas com Covid-19 que não apresentem sintomas têm menos chances de passar a contaminação adiante. Precisa de mais estudos para falar que assintomático não transmite a doença, porque se você estava num período que não estava com sintoma, você estava assintomático e de repente você desenvolveu o sintoma, então você não era um pré-sintomático, você era um assintomático que desenvolveu o sintoma e você estava transmitindo naquele período. A informação de que a transmissão de Covid-19 por pacientes sem sintomas parece ser rara foi divulgada por uma representante da OMS na segunda-feira e recebeu críticas mundo afora. Ela chegou a sugerir uma diferença entre pessoas assintomáticas que não têm nenhum sintoma como febre, dor, tosse, cansaço, falta de ar, por exemplo, com pessoas pré-sintomáticas. Um dado que a infectologista goiana rebate. Sintomas você tem que manifestar algum, então ou você está com sintoma ou você não está com sintoma. E assim, você passou a ter sintoma a partir de hoje. Lógico que tendo sintoma você irá transmitir mais, com certeza, porque esses sintomas gripais facilitam essa transmissão. Os próprios sintomas, porque você tosse, porque você vai estar com coriza, nariz escorrendo, aí entram as medidas de precaução necessárias. Os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde foram tão polêmicos que ainda nesta terça-feira a OMS voltou a divulgar uma nota de esclarecimento afirmando que sim, pessoas sem sintomas da doença podem sim transmitir o novo coronavírus. O que ainda não se sabe é a dimensão dessa contaminação. A médica explica que desde o dia 1º de junho, 80% dos pedidos de teste de Covid-19 encaminhados por ela deram positivo para a doença. Esse índice, semanas atrás, era de apenas 5%. A doença segue rumo ao pico de contaminação. E a maior preocupação é que as pessoas deixem de se cuidar achando que, por não ter nenhum sintoma, não vão contaminar ninguém. Isso pode gerar o caos, porque às vezes a pessoa está pouco sintomática e ainda nem notou, não percebeu e está transmitindo. Então, eu peço à população que continue usando as máscaras, continue higienizando as mãos, continue mantendo o distanciamento social. Isso é a única medida eficaz que nós realmente temos certeza até surgir a vacina.